A participação de mulheres nas eleições deve aumentar nesse ano. O número de filiadas aos partidos políticos teve alta em relação ao último pleito. As siglas precisam respeitar o mínimo de 30% de candidatas mulheres, mas ainda há dificuldades para garantir essa representação na hora do voto. O Brasil tem 108,7 milhões de mulheres e pouco mais de 103 milhões de homens. Em Santa Catarina, as mulheres também são maioria. O índice é de 50,2% e o de homens, 49,8%. Mas o resultado da pesquisa feita pelo IBGE não se reflete na política brasileira, já que a participação das mulheres ainda é bem menor do que a dos homens. Justamente por isso é que o Tribunal Superior Eleitoral criou, em 2019, a resolução que prevê o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada gênero nas eleições. O que a gente tem observado e, de fato, a lei veio para fomentar a participação feminina na política é que as candidaturas femininas ainda estão aquém do desejado e os partidos se esforçam para obter esse percentual de 30% de candidaturas femininas das candidaturas apresentadas à justiça eleitoral. Esse descompasso é ainda maior se a gente for observar o número de candidatas eleitas. As cotas definem o número de candidatos e de candidatas apenas para os cargos de deputado federal e estadual. Para o Senado e para o governo do Estado, os partidos não são obrigados a ter mulheres na disputa. Mas a sigla que não cumprir a cota de gênero pode ter problemas. Se ele não observar essa proporção, o processo é diligenciado. E se caso o partido não cumpra o percentual de gênero, ele tem o conjunto de candidaturas indeferidas. Ainda não há dados exatos de quantas candidaturas de mulheres Santa Catarina terá nas eleições de 2022. Isso porque os partidos políticos têm até o próximo dia 15 de agosto para fazer o registro aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Para a coordenadora estadual do PP Mulher, os eventos realizados pelo partido têm sido decisivos para aproximar o público feminino da política. Esse ano foram cerca de 20 reuniões. O PP tem mais de 55 mil mulheres filiadas no Estado. A mulher precisa ocupar o espaço, que nós podemos estar onde nós quisermos e que nós precisamos ter vez, voz e principalmente a igualdade. Essa participação é fundamental, é efetiva para o desenvolvimento, para a democracia do nosso país. A expectativa é que a participação feminina aumente nas eleições de outubro, já que o número de mulheres filiadas a partidos no Estado cresceu quase 3% nos últimos quatro anos. Em 2018, eram 371.576 mulheres filiadas. Agora são quase 383 mil. Mesmo assim, para esse cientista político, o crescimento não pode ser apenas nos números. Resoluções não resolvem. O que é necessário é uma ampliação da participação da mulher, mas principalmente os partidos políticos abrem espaços nas estruturas de poder e, ao mesmo tempo, disputarem igualdade de condições. Nós temos que dar um salto qualitativo na política brasileira para que nós tenhamos mais mulheres participando na representação legislativa, mas também na estrutura do poder político. Porque poder político é poder social. E poder social se alcança com uma emancipação que não está na estrutura legislativa, mas sim na estrutura social.